Música 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 Que iria e chate em maiz Noto, que iria e chata Começar hoje, que iria e chata em maiz Noto, que iria e deixe ataca Meusho! Amoo que da paiáááááááááááááááááaaaaó Amo que tá p 2015 Em masão, na ilha de chata Em masão, na ilha de chata É meu chão a irisharm É minha chão a irisharm Mugida Paiá É cair na sapatangare Mugida Paiá É mais cair e chata Mugida Paiá Piro a chuma da vengo Mugida Paiá É mais cair e chata Mugida Paiá É mais cair e chata Mugida Paiá É mais cair e chata 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 É mais cair e chata